E aí Larissa tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê, né? Você sumiu. De nada, foi por conta do trabalho, mas eu continuo vendo tudo que você posta nas redes sociais, hein? Eu sigo tudo. Ah, que legal, hein? Mas e aí, o que você anda fazendo de bom? Ah, só na correria do trabalho mesmo, faculdade, agora se isso é bom. Ah, acredito que sim. Sabe o que eu falei de você hoje mesmo? Ué, mas como assim? Eu e minha boca grande. Ah, agora fala Larissa, desembucha. É que, é que eu coloquei, coloquei seu nome na minha lista de aniversário, lista de convidados. Mas você não fez aniversário mês passado? Fiz. Você tá meio estranho, Larissa, tá tudo bem com você? Tá na minha hora, eu tenho que ir. Tudo bem, também tem um compromisso lá na praça agora. Amigo, o destino é muito louco, você não sabe o que rolou. O quê? Conta logo. Acabei de encontrar com o Lucas aqui, eu quase fiz uma besteira. Larissa, você não tem jeito mesmo. Eu quase contei que a gente conversou sobre ele, mas foi um impulso. Eu consegui contornar. Eu tô meio mega susto agora. Eu tô pensando em encontrar com ele logo, dizer o que eu sinto, vendo o que vai dar. Eu já descobri que ele curte tão bem, mas eu não contei sobre mim. Pois bem, você me disse que precisava de uma ocasião especial. E eu acho que pode ser hoje. Ele me disse que tem um compromisso perto da praça. Boa, Larissa. Eu venho planejando isso há tempos. Mas eu não queria ir na casa dele. Quer saber? Eu vou contar isso pra ele hoje mesmo. Oi. Tudo certo pra daqui a pouco? Eu tenho uma surpresa pra você. Tô torcendo muito pra você gostar. Fiquei o dia inteiro pensando nisso. Tô muito ansioso. Então tá bom. Até daqui a pouco. Beijos. Quando você me contou tudo, eu quase caí pra trás. Mas eu sinto que hoje a minha vida vai mudar. Deixa eu ir com você? Como assim? Claro que não, Larissa. Ah, só pra ficar olhando de longe. Acho melhor não. Eu sinto que eu preciso vencer isso sozinho. Já faz um tempo que eu amo o Lucas. A gente estuda junto. Faz trabalho juntos. Mas faz um tempo que a gente não se fala. Amigo, vai com calma, tá? Eu gosto tanto de você. Eu quero que você seja mega feliz sempre. Eu vou ser feliz, mas ao lado do Lucas eu vou ser mais feliz ainda. E ele é um gatinho, hein? Ei, tira o olho. Ele é meu. Calma, calma. Só uma observação. Não, eu tô brincando. Mas ele é um gatinho mesmo. Mas já pensou se eu tomo um toco? Nunca mais eu vou conseguir olhar na cara dele. Vira essa boca pra lá. Isso não vai acontecer, não. Vem. Eu tenho que comprar mais coisas antes de encontrar ele. Flores, eu acho que é o melhor presente que você pode dar a alguém. A beleza, a natureza. Eu acho que elas dizem muito mais. Eu tô emocionada. Eu queria ser uma mosquinha pra ver tudo isso. Ele vai amar essa surpresa. Você acha mesmo? Eu tô um pouco nervosa. Vai sim, você vai ver. Eu tô muito feliz, amigo. De você ter criado coragem pra contar tudo pra ele. Independente do que acontecer, eu tô muito orgulhosa de você. Muito obrigado, Lari. Você é minha melhor amiga. Vou lá. Eu tô cantando. Eu tô cantando. Amém. Estou muito feliz. Eu sei que você está melhor comigo. Eu é que estou mega feliz, sabia? Eu já tentei com todos os meus amigos. Eu tenho uma surpresa para você. Ah, é? Quero ver. Ah, espera que você está. Vamos lá. . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto